Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem, né? Eu sou a Clara Esqueci que eu sou a Clara Eu sou a Marina E eu sou a Bia E nós somos o Quarteto Literário de 3 De 3! De 3, uma aposta Nós estamos aqui neste lindo dia Viemos fazer um unboxing Mais um E dessa vez quem mandou os livros foi a Jacaraca Estou pintando o que ela falou O Jackson! O lindo do Jackson O meu lobisomem Aqui estão os livros Foi muito engraçado porque chegou em dias diferentes E ele em tua desespero Achou que ia extraviar Mas aqui estão os livros E o mais grosso é da Marina O menor é o da minha Eu não faço a mínima ideia de qual é o meu Mas você qual é o meu Então, a gente vai na fé Vai, uma gama de cada vez Vai lá, Bia Nossa, Bia Eu estou no episódio de Guantanatomy Que a... Não, não, não Não, não Não, não Vocês podiam conversar isso no privado, né? Mas eu zero pro pacote Aê! Aê! Como eu não consegui ainda? Não tem como Tem sim, querida Tá em cima da fita Eu não estou conseguindo tirar a fita ainda Ai, eu vou ver O quê? Eu posso abrir o meu primeiro Se onde eu já estou vendo? Pode Convulsões O meu foi mais tortura Foi assim Eu ainda não sei qual é o meu primeiro Ai, eu não consegui abrir Ai, meu Deus Ai, que lindo Gente Ô, Lorde Ele brilha Anexo Gente Eu estava babando na livradaria E todo mundo fala nesse livro E eu não tenho esse livro E uma pilha lá E minha mãe não me deixa comprar Vai Meu Deus Que carta pequena Depois de enrolar Aqui em Serra Espero que gostem do presente Desculpem a demora Com muito amor e admiração Lobisomem Ai, ele assinou como lobisomem Ai, vou chorar Ela vai chorar Não vou Não vou Eu também Eu só estou suando pelo sol Nossa, Jackson Muito obrigada A gente adorou Adoramos Nós amamos Porque assim Amamos é melhor Amamos é melhor Muito obrigada Aquelas, acho que gostei mais da carta Do que eu sei Muito obrigada, Jackson Obrigada, Jackson Obrigada Não, vou falar Jackson Porque eu não sei qual é Quem batou no seu lente Isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Desse unboxing super sentimental Não me borroquei inteira De cimento E me bate Pra chorar, né Então Não passei um quilo de maquiagem, né Pra chorar, no caso É isso, pessoal Um beijo pra vocês Um beijo Batou E até a próxima Tchau Tchau Ai, tô sem words na língua Certinho Porque eu sou tipo Uma mona das assassinas Eu misturo inglês Com português Que merda Só que eu não faço certo Exatamente Tchau 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 Tchau